Imagine ser um monstro de 190 quilos, conseguindo ofuscar até mesmo campeões do Mr. Olympia e tendo o mesmo peso de um gorila silverback. Esse era o caso de Greg Kovacs, atleta canadense que ficou conhecido por ser o maior fisiculturista de todos os tempos no quesito tamanho e força. Kovacs começou apenas como um entusiasta do levantamento de peso, e claro que o fato de ser um gigante de 1,93m de altura ajudou muito aos entusiastas do fisiculturismo a enxergarem potencial naquele jovem de força descomunal. Embora não tenha tido uma carreira vitoriosa no fisiculturismo, Greg Kovacs era a principal atração das feiras de musculação e era a figurinha carimbada em revistas ao redor do mundo. Afinal, quem não gostaria de ver de perto as demonstrações de força de um monstro que em períodos de off-season chegou a atingir inacreditáveis 190 quilos? Porém, o desejo de ficar cada vez maior afetou a vida de Kovacs. Sua desmorfia corporal fazia com que ele não o sentisse tão grande quanto era de fato, além de ter sido diagnosticado com leucemia. Ele veio a falecer no ano de 2013, aos 44 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Se inscreva no nosso canal do YouTube e siga nossa página no Instagram para receber mais vídeos como esse.